boa tarde estou aqui com a eletrolux lavando duas duas mantas e a clean lavando uns uniformes brancos acho muito bonita essa lavagem está na água quente a primeira agitação aqui precisa de um pouquinho mais de sabão não é defeito da lavadora essa agitação para quem está comentando que é defeito não não é um defeito é uma característica da lavadora agitar dessa maneira no nível alto não não sei dizer o porquê não foi eu que projetei deve ter sido algum estagiário e aí errou lá em fazer alguma coisa vamos deixar mais um pouquinho o sabão nem dissolveu o nível médio o Vamos lá. E aí assim ela dá conta de lavar. Só que eu não posso sair daqui porque a lavadora está no nível médio e se ela for enxaguar ela vai destruir as minhas duas mantas no nível médio. Então é meio complicado esse nível alto médio aí que a gente tem que fazer.